O meu convidado hoje aqui do Jornal noventa e seis é o deputado estadual do PMDB Néuter Queiroz. Aliás, não é nem PMDB, agora é MDB. Bom dia Néuter. Bom dia de hoje, bom dia a todos noventa e seis, é um prazer enorme estar com você aqui neste dia onze de abril dois mil e dezoito. Néuter, eh semana passada houve alguma especulação política de que você poderia até deixar o MDB optar por outra legenda partidária. O que houve? É, na verdade é especulação como todos eh eh que tem mandato eh esse direito dessa janela de sair e evidentemente a gente preocupado com essa situação de nominata o prefeito, o ex-prefeito Natal Carlos Eduardo eh nos comunicou uma reunião já praticamente quinta-feira semana passada de que resolveu ser candidato um dia anterior. Mas já não era certo essa essa? Não, foi o que ele foi o que ele comunicou pelo mesmo bate-papo, mas nem a união. estranhamente realmente o partido caminha pra homologar na convenção no final de julho pra apoiá-lo pro governador e a nominata não é uma nominata eh significativa. É preciso ter muito cuidado e não sou eu como todos os deputados e isso é preocupante que essa 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 é a última eleição que o se elege muitas vezes um candidato com vinte e oito mil votos outro com trinta e três perde a eleição. Graças a Deus o Congresso aprovou pelo menos eh para a partir de dois mil e vinte. O fim das coligações. O fim desse voto ele agenda que acaba com eh uma coisa que a população não aceita o que eu acabei de explicar nesse momento. É isso aí. Então eh eh esse problema não é só do MDB eh segundo informações que eu tenho também há uma preocupação dentro do Democratas, alguns partidos tradicionais que esse junto aí pode inclusive se aliar a a a a essa pré-candidatura do Carlos Eduardo, né? Quer dizer, não há não há soldado pra fazer número, pra fazer voto nessa questão eleitoral. O que a gente também imagina eh qualquer pessoa que tem um entendimento político, a noção política do nosso estado é que os pré-candidatos a governadores admitimos aqui uma uma possível especulação o PSDB vai pro PT, o PR vai apoiar o PT, Fátima, um exemplo, a gente acha que não, tem quase certeza que não. O PSDB, o PR vai pra Fábio Dantas, a candidatura pré-candidatura Fábio Dantas depende de o PSB eh do deputado federal Rafael Mota e do deputado estadual Ricardo Mota. Ele não tem um controle partido, então uma coisa Ricardo e Rafael pensam neles em serem reeleitos, se tiverem chance, com certeza vão liberar a legenda, apesar de dizer que tem compromisso pra candidatura Fábio Dantas. E se a candidatura de pré-candidatura Fábio Dantas não decolar e aí prejudicar Rafael Mota e Ricardo Mota. Então, consequentemente, imagina-se nos bastidores que não será liberado partido. Houve uma certa rebelião na semana passada, porque a impressão que se tinha é que as cúpulas partidárias estavam mais preocupadas em resolver seus problemas de chapa majoritária do que propriamente cuidar das chapas proporcionais de deputado e federal. houve isso mesmo? Uma tentativa de rebelião? Houve realmente uma tendência de todo mundo querer se acomodar de fazer uma grande coligação. Houve uma coordenação dos partidos mais abertos, mais democráticos, pra que pudesse acontecer uma prévia, uma discussão no sentido de que houvesse essa discussão pra ver essa coligação. Existe todo tipo de conversa que o partido PT não se coliga com o PCdoB e assim vai. Então, é muita discussão e particularmente por isso que houve esse motivo de talvez uma possível rebelião que o PMDB elegeu cinco deputados estaduais. Hoje termina apenas com dois, certo? Porque um foi serviço prefeito natal, o outro foi o Zequiel Ferreira que saiu, o outro foi Gustavo Ferrando que saiu. É como diz um blog lá de Mocerópolis, parece que esse PSDB parece ser uma botija. É isso que eu ia entrar agora nesse o PSDB tá forte, né? O PSDB não elegeu nenhum deputado estadual e a legenda cresceu pelo motivo, não tenho dúvida alguma, pelo motivo que tem à frente o presidente da Assembleia, que não se elegeu pelo PSDB, se elegeu pelo PMDB, foi o PSDB. E aí o crescimento do PSDB, o blog até comentou que foi exatamente esse motivo, que deu uma pedida de botija, porque tem a presidência da Assembleia e isso não me preocupa porque o que mais me preocupa no momento, evidentemente, é que o povo tem que fazer uma avaliação correta e perfeita de cada mandato, de cada pessoa, independente do partido, porque as pessoas não vão mais votar em partido. A cada eleição, ela tá, o eleitor, ele está deixando de escolher questão de partido e ver as pessoas. E isso eu acho interessante, eu acho importante nesse momento democrático. É isso aí. Me diga uma coisa, pra onde vai o PSDB nesse momento? O PSDB, eu não vou ter que, na minha visão, o PSDB tá pensando em reeleição pro presidente da Assembleia, tá pensando em manter os espaços no governo e aí, de repente, o que é que vai acontecer? O PSDB deverá ir pra um candidato que tem a chance de ganhar a eleição. Ou vai pra Robson ou vai pra Carlos Eduardo. Agora teve notícias na semana passada que o PSDB estaria propenso a vetar qualquer aliança com com Carlos Eduardo. Eu ontem perguntei isso a Tom Bafarias, que ingressou no PSDB, ele disse que não ouviu nada a respeito e que o partido PSDB estava aberto a articulações e poderia, claro, fechar aliança com o PSDB. É a sua opinião também? Ainda tem muita água a rolar, muita água a rolar debaixo da ponte, é aguardar, é possível até acontecer que o que Carlos Eduardo quer é também coligação com o PMDB, com DEM, mas o governador Robson tem o PSD e se possível acontecer, não aconteceu o entendimento de fazer aí uma aliança do PMDB com o DEM, com o Carlos Eduardo, nós não podemos, se não tiver uma nominata boa, nós não podemos ir pro suicida. Essa é uma prática real. Eu acho que Carlos Eduardo deverá avançar, Robson, inclusive o PSDB tem compromisso de apoiar Robson pra eleição e se acontecer uma... Pode já ter esse compromisso de apoio a Robson? Pelo menos é isso que o pessoal do governo dizem nos bastidores, é que a gente sente isso. O PSDB tem o DETRAN, tem a Secretaria da Agricultura, tem a MATER e assim vai, né? Tem vários espaços do governo e se comenta-se que deve sim apoiar Robson a eleição. Alguns PSDBistas dizem que não, mas e tem essa polêmica e poderá acontecer até que não se coligue nem com Robson, nem com Carlos Eduardo, eu não falo pelo PSDB, mas o que é que tu escuta e até o PMDB e o DEM também nos coligue com Carlos Eduardo pra fazer a coligação pra deputado estadual e deputado federal. E aí fica os candidatos governadores com seus partidos sem tempo de televisão. Essa talvez é possível acontecer. Como é que fica Fábio Dantas que se lançou pré-candidato ao governo nessa história toda, tentando se viabilizar, inclusive tentando o apoio desses partidos todos também? A pré-candidatura de Fábio Dantas, que é um rapaz excelente, eu gosto muito dele, você há de entender de que se o governo está desgastado, a opinião de qualquer pessoa também que tem uma noção política, se o governador, se o governo do estado está desgastado e ele estava com Robson até hoje, até ontem, não há como ele decolar na sua candidatura. Ele disse que não é, não era ouvido, que ele optava, tentava ajudar. Semana passada, semana passada, estava inaugurando várias obras, eu acho que Fábio tem o direito de discordar do governador, mas particularmente essa candidatura dele surgiu numa possível não candidatura de Carlos Eduardo. Isso aí o que a gente sabe e não há por que esconder. Então, ainda há uma possibilidade de sonho, se por acaso Carlos Eduardo não for candidato a governador, ir pra federal, ir pra senador, e isso ainda corre porque nós temos ainda até o final de julho, início de agosto, que será conversando. E ir pra senador? Não, tudo se comenta nos bastidores na política do estado. Então, o próprio Carlos Eduardo diz que em Natal ele é bom e no ele é fraco. Então, tem muita água rolar debaixo da ponta e muita coisa acontecer. Fala-se também num cenário que o PSB de Fábio Dantas, né? Ele, caso a pré-candidatura não se viabilize, o governo, ele poderia ser candidato ao Senado, inclusive uma aliança com o PT. É verdade isso? Até isso existe especulação. Quando se fala em Fábio Dantas, a maior respeito que eu tenho por ele, ele não tem a maioria do partido na mão. Quem tem a legenda é Rafael Motto e Ricardo Motto, é o pai e filho. E que eles pensam, claro, na reeleição de Ricardo pra estadual, a reeleição e Rafael Motto pra federal. Uma coisa é prioridade número um pra eles dois. Então, é possível acontecer tudo aqui pra lá. É questão aí de aguardar. É isso aí. Com relação a OMDB, eu lhe pergunto ainda, o Garibaldi vai ser candidato ao Senado, porque também se especulou na semana passada. Garibaldi para a Assembleia Legislativa, isso ajuda, por exemplo, deputados que já têm mandatos. Eu disse a ele que não ajudava em nada. Até porque ele tira votos de deputados estaduais e leva pra ele. A somatória quase não vejo muita somatória. Parece que ele puxaria uma bancada. Não, não vejo. A informação que a gente, a discussão que a gente fala, que a gente diz, que a gente dialoga, que a gente conversou, é muito mais importante pro Senado. Que eu acho que ele puxa muito mais. Já pra deputado estadual, ele não puxa muitos votos. Até porque, é, muitos espaços estão muito, estão todos, quase todos preenchidos. Não tem dúvida alguma que ele se elege, ele tem uma, uma somação de, uma somatória de votos importante, mas eu não acredito, ele já decidiu ser candidato senador da República. Como é que você avalia, por exemplo, as pesquisas, principalmente as qualitativas, dando conta de dificuldades, de rejeição do eleitorado aos senadores que já tem aí um longo tempo de estrada, de permanência no Senado Federal. Não só Garibaldi, mas José Gripino Maia. Eu avalio essa questão de, de possíveis mudanças, é você fazer uma avaliação muito franca e muito aberta. A mudança em Caicó é o prefeito mais gastado do Rio Grande do Norte. A mudança na minha cidade, o Curutu, da mesma forma. Então tem vários exemplos de mudança que o povo já tá começando a olhar que não vale a pena mudar. Quem tem mais condições de viabilizar, viabilizar recursos pro nosso estado? É Garibaldi, José Gripino, que conhece o caminho das pedras, que sabe pra lutar, que conhece pra trazer, ou esses novatos que tão tentando aí fazer essa tal da mudança, o que aconteceu pra governador do estado. Quem tinha mais condições de viabilizar recursos pro estado do Rio Grande do Robson? Claro que era Henrique. E muita gente hoje tá falando aí por aí, a fora, nos quatro cantos do Rio Grande do Norte. Então Henrique viabilizava muito mais condições financeiras do governo federal para o Rio Grande do Norte do que Robson faria. Vou falar em Henrique Eduardo Alves, ele já tem mais dez meses aí de prisão, prisão preventiva, nesses processos aí, não só da Lava Jato, mas também da Arena das Duns aqui em Natal. Eu lhe pergunto até que ponto essa prisão tá atrapalhando a vida do PMDB do ponto de vista eleitoral? Eu particularmente acho que foi muito ruim pro nosso estado. É, a denúncia que a gente sabe, não conheço os autos, mas que sabe, apenas denúncias, mas não existe ainda nada que prove, nada contra Henrique, a não ser o seu poder e influência na cúpula nacional do PMDB. Essa informação que a gente tem. Então é uma questão que, uma denúncia pra apurar, outra denúncia porque tem influência no partido e o inquérito inicial de cada prisão que aconteceu, Luiz Ginasco da Silva, de Henrique, de A, de B, então essas denúncias, será que não teve falcatrua nesses inquéritos que aconteceram nessas prisões? É uma coisa que o povo todo pergunta, é muito, é muito, é, delicada. Alguns que deveriam estar presos, foram soltos, outros que deveriam estar soltos, estão presos. Então eu não sei, a cabeça de juiz, desembargador, de ministro, é uma coisa muito delicada. É, eu particularmente não... Ah, só voltando um pouquinho pra Garibaldi, o seu palpite sobre a disputa pro Senado. Garibaldi é candidato a senador? Eu acho que Garibaldi é candidato a senador, é forte, Zé Lipini é forte, candidato a senador da República, tem muita coisa pra acontecer. O senador Zé Lipini conseguiu agora pra nossa região, o Instituto Federal, Parajucurutu, que beneficia não só Caicó, Currainoves, Jucurutu, Florana, São Vicente, os municípios de Cuvizinho, São Rafael, Santana Mato, Triunfo, Patiguar, Campo Grande, Paraú, muitos municípios serão beneficiados e isso foi importantíssimo nessa luta que o senador em pouco tempo conseguiu e a portaria já foi publicada no Dera Oficial da União pelo Ministério da Educação. Por último, essa indefinição de um candidato de centro, centro-direita, tem facilitado a vida da líder nas pesquisas para o governo do Estado, Fátima Bezerra? Eu acho que tá todo mundo japonês, o povo nunca sabe com quem vai votar para o governo do Estado. Mas ela tá liderando as pessoas. Ela lidera muito ainda sem expressão, 26%, 27%, 28%, então é muita coisa pra acontecer. Eu digo até uma reflexão aqui com você e os seus ouvintes, é que nas últimas três eleições, por exemplo, a de Garibaldi quando foi candidato a governador, já nessa época, Garibaldi é candidato, ganha, ganha e ganhou. Você fala noventa e quatro. Nas outras três últimas eleições de Garibaldi, Vilma, Vilma candidata, ganha, ganha, ganha e ganhou. Depois Rosalba, ganha, ganha e ganhou. Essa é a realidade. São hoje no momento você não vê esse ganha, ganha e ganhou. Eu não vejo, eu não vejo, eu não vejo, eu não vejo. Tem muita agorra lá debaixo da ponta, são todos candidatos tão fracos, a decepção do povo tá muito grande, eu converso muito com alguns deputados mais antigos do que eu, que até Getúlio Reio que chegou me dizer, né, o povo tem dito a mim, olha, doutor Getúlio lá em Pausferro no Oeste, diz a mim também, ele me perguntou isso, né, o povo tem dito a você uma coisa que eu vou lhe dizer, diga deputado Getúlio, doutor Getúlio, eu voto no senhor, agora o resto o senhor não me peça. Tá vindo esse, tá vendo esse sentimento? Tá assim. Uma rejeição aversal. Ah, uma rejeição a classe política como um todo, porque as redes sociais, como diz o ditado popular, a mentira aumentou muito e é preciso que o povo filtre tudo que sai em redes sociais. Tem a cabeça de dizer que a mentira tem perna curta, agora é longa, né? Mas se você massificar muito, enfim. É longa mesmo. É longa mesmo. O alcance, né? Muito. É isso aí. Obrigado, Nelter, por sua entrevista aqui ao Jornal 96, sempre aberto, esclarecendo aí o que ocorre nos bastidores da política, vamos acompanhar, é como você disse, as águas vão rolar, muita água vai rolar na eleição deste ano. É, na verdade a água, graças a Deus, tá chegando. Sim. Na verdade, a gente tava perdendo a esperança. Sete anos de seca, né? É muito e graças a Deus a água tá muita, muita água tá chegando no interior do estado, é, a Semana Santa o desespero do povo foi grande, mas graças a Deus. Teve um veranico, né? Foi. É, deixou de chover bem em janeiro, aí parou um pouco e agora tá chovendo. Mas ainda precisa cair mais, vamos pedir a Deus com certeza que as chuvas continuem, que é o mais importante. E a política, vamos deixar mais, mais pra frente. E o sertanejo fica feliz. Graças a dia. Obrigado, Nelter. Muito obrigado a você, a todos. Bom dia. Quem quiser acompanhar essa entrevista de novo, é só acessar o portal no minuto, nós temos a janela do, do jornal noventa e seis, no portal no minuto, você pode rever a entrevista. A todos um bom dia, logo mais, eh, na bande, eu vou entrevistar o doutor Ricardo, aliás, doutor Fábio Macedo, que é o presidente do Partido Novo aqui no Rio Grande do Norte. Doze e dez, RN acontece com Diógenes Dantas. A todos um bom dia, eu volto amanhã com o Jornal 96. Tchau.